Quando se falava em imortais, queriam dizer aqueles que foram imortalizados pelo seu heroísmo, então se tornaram similares a deuses. Mas os outros também eram imortais, embora condenados a uma vida post-mortem bastante evanescente, apagada e triste, numa espécie de purgatório. Os mortos se transformavam, tinham uma existência como de sombras, mas não deixa de ser uma imortalidade. Então eram todos imortais, havendo apenas a diferença entre graus qualitativos de imortalidade, como se fossem, vamos dizer, um equivalente mutatis mutandis do céu e do inferno. Mas você vai observar que ao longo de praticamente toda a história da cultura ocidental, e também nas culturas orientais, a consciência de imortalidade é onipresente. Absolutamente todo mundo fala na condição de alma imortal. Você vê que mesmo um materialista como o Epicuro, ele admite alguma forma de imortalidade. Quer dizer, este fundo de consciência de imortalidade, ele perpassa todas as civilizações. E isso parecia tão natural às pessoas que, ainda já na entrada da modernidade, Spinoza podia confessar, fazer aquela sua famosa confissão, sentimos, experimentamos, experienciamos que somos eternos. Ele não está enunciando uma teoria. Ou seja, ele está dizendo que, mesmo que não fôssemos imortais, nós sentimos e experienciamos isso. Mas, um momento, será que hoje as pessoas ainda sentem e experienciam isto? Notem que houve um momento qualquer na história, eu não sei assinalar, mas acho que foi algo entre o século XVIII e XIX, em que este sentir e experienciar transformou-se somente em crer. Então, sentir e experienciar é uma coisa, crer é outra, completamente diferente. Crer é um produto da sua mente, quer dizer, uma ideia que você tem e a qual você atribui veracidade ou falsidade. Mas, sentir e experienciar é uma coisa completamente diferente. Veja, o sentir e o experienciar em si, ele não prova nada. Pelo menos nos termos em que Spinoza colocou. Quer dizer, você sentir e experienciar a sua própria eternidade ou imortalidade, não garante que você seja eterno ou imortal. Mas, ele pelo menos está expressando aí uma experiência que foi praticamente universal. E que hoje ainda pode ser recuperada, de algum modo. Então, nós vamos ver que, em primeiro lugar, a questão da imortalidade não se coloca como uma teoria científica a qual você possa aderir ou não aderir. Ela pode ser isso também, mas só em segunda instância. Em primeira instância, é uma questão de uma experiência que você tem ou não tem. Quer dizer, de uma vivência que muitas pessoas tiveram. Praticamente todos os filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates, Dan Scott, São Tomás de Aquino, Mohedin Ibn Arabi, Avicena, Averroes, Pedro Abelardo, todos tiveram. E que, de repente, as pessoas pararam de ter. Curiosamente, nunca esta noção, concebida como experiência, foi discutida filosoficamente na modernidade. A partir de um certo momento, começa-se a discutir a imortalidade como uma crença, como uma teoria, como uma doutrina, que você pode aceitar ou negar intelectualmente. e toda esta imensidão de depoimentos sobre experiência é totalmente esquecida. Isso acontece dentro de um contexto moderno, que é assim descrito aqui pelo Bernard Lonegan, no seu livro Topics in Education. que ele está discutindo, que ele está expondo a corrente dominante em matéria de educação na modernidade. Ele diz, a tendência modernista em filosofia, que ele está subentendendo em filosofia da educação, pode ser resolvida, pode ser resumida em cinco tópicos. Primeiro, nada deve ser dado por pressuposto ou aceito com base na fé cega. Tudo deve ser questionado. Segundo, não há realidade fixa a ser conhecida. A realidade é um processo. O conhecimento é um componente sempre mutável dentro do processo humano. Não há realidade fixa e não há conhecimento fixo. Terceiro, os métodos da ciência empírica são os únicos métodos válidos. E a palavra significativa aqui é únicos. Esses métodos resolvem todas as questões. Não apenas em ciências naturais, mas também em filosofia, na moral e na religião. Não apenas naquilo que é comum ao homem e ao resto do universo material, mas em tudo que é distintivamente e basicamente humano também. Confiando, escorando-se em Dewey, John Dewey, os modernistas afirmam para... aliás, afirmam não, advogam a validade universal e exclusiva dos métodos da ciência empírica. Em quarto lugar, portanto, é necessário uma reconstrução em filosofia. E Dewey escreveu um livro a isso a respeito. O livro chama-se também de reconstrução em filosofia. Toda a sabedoria do passado e consequentemente toda a posição tradicionalista tem de ser reformuladas como hipóteses científicas. Ela tem de ser colocada em termos científicos submetidos ao teste e verificação científica antes que possa ser até chamada de conhecimento. onde ela é chamada conhecimento, ela tem a simples... ela tem a simples validade que as teorias e conclusões da ciência empírica podem ter. Não somente nesta demanda de uma... de um método exclusivamente empírico... não somente nesta demanda por um método exclusivamente empírico uma consequência lógica do ponto anterior quanto à tradição filosófica mas ele também é afirmado sobre o fundamento de que a sabedoria tradicional é simplesmente o produto e reflexo de uma era e sociedade pré-científicas, pré-industriais e pré-democráticas. Consequentemente, pelo mero fato de isto ter sido produto de uma era tão diferente da nossa própria ela deve ser questionada e... e de fato deve ser posta em dúvida. Finalmente, com base nesta filosofia dizem-nos que a experiência é sempre um processo que está sendo reavaliado. Ela é não somente o melhor instrutor ela é o único instrutor. Portanto, a educação deve ir ou para trás segundo os padrões de uma era pré-científica ou para a frente em direção a uma maior utilização do método científico no desenvolvimento de todas as possibilidades de uma experiência crescente e em expansão. Daí, ele resume aqui novamente. Há, portanto, cinco pontos. Primeiro, nada deve ser tomado dado por pressuposto ou aceito com base na fé cega. Segundo, não há realidade fixa a ser conhecido. O conhecimento é um componente num processo sempre mutável. Terceiro, os métodos da ciência empírica são os únicos métodos válidos. Quarto, estes devem ser aplicados à totalidade da tradição filosófica que é simplesmente o produto de uma era e sociedade pré-científicas, pré-industriais, pré-científica, pré-industrial, pré-democrática e, consequentemente, não deve se esperar que seja muito relevante para os nossos tempos que são totalmente diferentes. Muito bem, então, é dentro desse contexto é que aquilo que os antigos denominavam experiência da sua imortalidade, que eles efetivamente vivenciaram como tal, é então transmutado numa hipótese científica a ser testada pelos meios científicos. Está certo? Ora, acontece que a transição, vamos dizer, de uma experiência para uma teoria que é uma coisa extremamente complexa. E, em segundo lugar, a possibilidade de que as ciências empíricas modernas possam colocar em teste toda a herança recebida de civilizações tradicionais mas é uma hipótese tão, tão, tão louca que simplesmente o fato de tê-la enunciado já deveria ser suficiente para colocá-la no hospício. porque é claro que em tudo a experiência é o teste último da veracidade ou falsidade das coisas mas experiência não é uma coisa assim tão fácil tão mecânica e é necessário que você desenvolva os conceitos os métodos para poder fazer o teste experimental de acordo com as exigências de cada domínio ontológico em particular. Quer dizer, não é fácil você criar um critério experimental para testar o que quer que seja. Isso você vê, por exemplo, a diferença de teste experimental supõe em medicina em jurisprudência no direito e na física. quer dizer, você tem que desenvolver métodos específicos para cada um desses três e o grau de confiabilidade do teste também é variável conforme as circunstâncias. Então, é o caso de dizer, bom, o seu método experimental talvez em si idealmente ele é o melhor método para testar qualquer coisa contanto que ele se desenvolva para isto. Está certo? Então, qual é a possibilidade de que métodos desenvolvidos exclusivamente para relacionar fenômenos dentro do presente do nosso presente estado de espaço-tempo possam testar alguma coisa que está para além desse espaço-tempo? Então, vemos que aí simplesmente esses métodos não existem. Não é isto? no entanto, nós podemos criar um método indireto. Nós não podemos fazer um teste experimental da imortalidade. A única maneira de criar uma ciência experimental da imortalidade seria você tornar-se imortal, passar para o outro lado e trazer de lá as provas da imortalidade. Isso é absolutamente impossível, mesmo porque se você trouxesse provas da imortalidade, essas provas teriam que estar adaptadas à condição de vida terrestre temporal dos observadores. Então, seria como você exprimir a experiência da imortalidade dentro da esfera da mortalidade e isso é obviamente autocontraditório, então, essas testes não valeriam nada. No entanto, você pode obter uma verificação empírica de certos fatos que não são em si a presença da imortalidade, mas implicam uma imortalidade. Não é isso? E é por isso que eu digo mais adiante que não se pode falar de experiência da imortalidade, está certo? Mas você pode haver uma experiência da supracorporeidade. Quer dizer, se você tem acesso a modalidades de conhecimento que são supracorporais, então está claro que a sua cognição não está limitada à esfera corporal e se não está limitada e nem é determinada pela esfera corporal, então não se vê porque essas possibilidades cognitivas devessem morrer no instante em que o corpo morre, já que não tem nada a ver com ele. Está certo? E eu citei especificamente essas experiências cognitivas vividas em estado de morte clínica e citei um exemplo muito simples que é o da música. Quer dizer, a música é a experiência universal da supracorporeidade, especialmente a percepção de melodia. Não posso dizer a mesma coisa, a percepção de ritmo. A percepção de ritmo é inteiramente corporal. E a percepção de harmonia também é corporal. Está certo? Tanto que ritmo e harmonia todo mundo percebe. Quer dizer, qualquer um percebe se a passar a mudança do tempo de uma batida, por exemplo. E também todo mundo percebe se um certo som está sendo tocado por um instrumento ou por dois instrumentos diferentes. Está certo? E se um instrumento está tocando uma nota e o outro está tocando uma nota harmônica com ele, está tocando uma nota inarmônica, isso todo mundo percebe. Porém, melodia nem todo mundo percebe. Daí a minha insistência na memória de melodias. Até botei hoje mais uma lista de melodias. Então, não existe uma surdez rítmica. Pessoas que não percebam ritmo, se ele não percebesse ritmo, ele ficaria com um problema cardíaco muito grave. Ele não conseguiria articular suas batidas cardíacas com sua respiração, ele morreria. O sujeito que não percebia essa harmonia, ele não conseguiria perceber a diferença entre uma voz e duas vozes. Então, você não saberia se está conversando com duas pessoas ou com uma pessoa. mas existe uma surdez melódica chamada surdez tonal. E, como se observou recentemente, as reações cerebrais da pessoa que sofre surdez tonal são exatamente as mesmas da pessoa capaz de perceber melodia. De modo que nós podemos dizer que o cérebro sempre percebe melodia. Quem não percebe é você. Então, isso quer dizer não basta um cérebro para perceber. Precisa um algo mais. E não há sinais corporais de diferença entre a pessoa que tem surdez tonal e a que não tem. E, no entanto, você vê que a percepção de melodia é uma dimensão decisiva da vida humana. Então, a pessoa que não percebe melodia, ela não tem acesso a toda uma linguagem de sentimentos e emoções que amplifica a experiência dela enormemente. Tudo isto para ela passa a inexistir. Porém, existe ainda um outro tipo de experiência que pode ilustrar isso para você. E esta experiência não é como os testes científicos. Porque os testes científicos são, vamos dizer, observados desde fora. o sujeito que está conduzindo a experiência não é ele mesmo o objeto da experiência. Você faz essa experiência em outra, não sei como no caso do Fechner, que fazia, Ludwig Fechner, que fazia, que era ele mesmo cobaia da sua experiência. Eu mencionei aqui a experiência que ele fazia de expulcar um flash dentro do seu próprio olho e medir o tempo em que a bola de luz desaparecia do seu campo de visão. De modo que o depoimento dele valia duplamente como o do cientista e como o da cobaia. Mas, esta outra experiência que eu vou dizer, ela não tem como ser feita desde fora. Cada um tem que fazer por si. Isso significa que ela não pode ter validade científica, a não ser através de depoimento. Se você coletar vários depoimentos de pessoas que fizeram, bom, então você pode criar uma validade científica indireta. E, no entanto, esta experiência é a que dá o maior grau de certeza quanto a este ponto da extracorporeidade. E a experiência consiste no seguinte, é fácil você perceber que todos os elementos que compõem a sua esfera mental, a sua esfera de pensamento, memória, imaginação e tal, estão em constante fluxo, em constante movimento. Está certo? Aquilo nunca para. Tudo ali é absolutamente impermanente. e o mesmo se passa na esfera das suas sensações. Essas são mais impermanentes ainda. Quer dizer, você não tem uma única sensação que dure. Suas sensações estão mudando o tempo todo. Quer dizer, tudo na esfera da percepção e na esfera do pensamento, tudo, mas absolutamente tudo é transitório e impermanente. Claro que você pode criar uma espécie de muleta mental para isso, mediante os conceitos abstratos. Por exemplo, você diz que um conceito de quadrado, ele expressa a essência permanente do quadrado. E ela não é mutável. Eu digo muito bem. Mas uma coisa é a permanência do conceito de quadrado e outra coisa é a impermanência do pensamento que o pensa. não vamos confundir aqui o conteúdo lógico do conceito com o ato psicológico de pensá-lo. O conceito pode em si mesmo expressar uma realidade que é permanente, mas você consegue pensá-lo de maneira permanente? Claro que não. Por exemplo, você conceba um quadrado de acordo com a sua definição de quadrado, quer dizer, uma figura geométrica plana com quatro lados e quatro ângulos iguais. Daí você concebe. Agora, muito bem, quanto tempo você consegue fixar a imagem desse quadrado na sua mente? Um segundo? Dois segundos? É o máximo, não é? Então, nós podemos repetir as mesmas palavras, repetimos a mesma definição e hipoteticamente pensamos a mesma coisa cada vez que voltamos a pensá-la. Porém, este mesmo pensamento continua transitório e evanescente. Então, é muito simples. Nós não temos nenhuma percepção e nenhum pensamento que nos indique estabilidade e permanência. Sobretudo, no que diz respeito a você mesmo. Quer dizer, tudo o que você pensa a respeito de você mesmo é instantâneo, transitório, evanescente. e, no entanto, você tem uma firme convicção da sua identidade que permanece ao longo dos tempos. Quando você lembra de coisas que se passavam quando você tinha dois ou três anos, você dizia eu fazia tal coisa, eu tomava mamadeira, eu caí da cama e assim por diante. este eu a que você se refere é o mesmo que está falando agora. Então, da onde você tirou esta firme convicção de identidade? Alguns espertinhos dizem que esta identidade do eu é apenas um artifício linguístico. como lhe dão só um nome e o chamam sempre pelo mesmo nome e você associa esse nome à palavra eu, então você acaba se acostumando à ideia de que você é um e o mesmo. Só que se você já não soubesse antes disso que você é um e o mesmo, como você ia saber que esta palavra, este nome se refere a você? Portanto, esta explicação não funciona de maneira alguma. se a unidade e permanência do seu eu fosse uma questão de pensamento abstrato, ela seria tão evanescente quanto qualquer outro pensamento abstrato que você tem. Ela entraria e sairia e você só teria a visão dessa unidade nos momentos em que você se concentrasse no conceito como acontece com qualquer outro conceito. E, no entanto, não é assim. Nós temos a convicção permanente da unidade e permanência do nosso eu sem precisar pensar nela. Mais ainda, nós não podemos pensar nela. A unidade e permanência do nosso eu não pode ser pensada. Você só pode pensar o seu eu em determinados momentos. da sua ação. Você se lembra de estar fazendo certas coisas? Ou você tem uma sensação de identidade corporal agora? Mas nada disso permanece. Tudo isso é transitório. Mas por baixo disso continua a firme convicção de identidade e permanência do eu. De onde você tirou isso, Raios? se esta unidade e permanência não tem base física porque o seu corpo se transforma continuamente e até para você perceber a transformação você precisa do senso de unidade e permanência do eu para você saber que aquele que é velho agora foi o mesmo que foi jovem que foi criança mas em nenhum instante você consegue pensar você mesmo como totalidade nunca você consegue você lembra de um pedaço você lembra de outro você fala de uma coisa fala de outra ninguém pode ter uma visão completa de si mesmo todas as visões que você tem de você mesmo são fragmentares e transitórias e no entanto por baixo delas continuam o mesmo sentimento de permanência e identidade do eu resultado este senso de unidade e permanência do eu não é um elemento mental e também não é um elemento corporal ele não está no seu corpo também não está na sua mente ele está onde? ele está na sua verdadeira identidade você tem um senso de que você tem uma identidade permanente e contínua está certo? por quê? porque você tem essa unidade permanente e contínua então isto é como se fosse uma presença direta da realidade sem intermediação da percepção sensível ou do pensamento estão acompanhando isto? então está aí um exemplo daquilo que eu chamo conhecimento por presença é algo que você sabe não porque você teve uma sensação física daquilo e não porque você pensou mas simplesmente porque a coisa está presente em tudo o que você percebe sensorialmente ou pensa ou seja é a própria base de todos os seus pensamentos e percepções e está continuamente ali então este é um caso de conhecimento direto da realidade e no qual vamos dizer o conhecimento se identifica com o ser você sabe que você tem uma identidade permanente porque de fato você é uma entidade permanente e não porque você percebeu isso com o corpo ou porque você pensou nisso ora este conhecimento então é essa sua identidade e se ela não é nem corporal nem mental o que que ela é bom também não sei mas é alguma outra coisa certamente e note bem esta uma outra coisa que não é nem corporal nem mental é a base que articula toda a sua experiência corporal e mental se desaparecesse este senso de continuidade e identidade do eu por um segundo que fosse todo o mundo das suas percepções e dos seus pensamentos se espacelaria numa multidão de fragmentos impossível de reunir de volta é o que acontece quando você fica esquizofrênico esquizofrênico tem sensações como nós é capaz de pensar como nós só que num momento o senso da identidade do eu sumiu o que falta para ele não é nem pensamento e nem percepção é a presença dele a si mesmo que em algum momento foi soterrada sob a avalanche de sensações e pensamentos então vamos dizer que sensações e pensamentos são como galhos e folhas de uma árvore e a identidade do eu é o tronco então quando você fica esquizofrênico é como se os galhos e as folhas tivessem crescido tanto que já não se vê o tronco então qual é o exercício que eu suponho que eu sugiro é a coisa mais simples do mundo é apenas uma mudança do seu eixo de atenção normalmente a sua atenção está voltada para as suas sensações físicas e para os seus pensamentos mas como você sabe que por baixo dessas atenções dessa multidão de percepções e pensamentos existe um senso de identidade que não é nem pensado e nem percebido corporalmente mas está por baixo e fundamenta isso é neste senso que você vai prestar atenção agora e aí está o seu verdadeiro eu o eu não é o que você pensou não é o que você sentiu corporalmente ele é aquilo que você é constantemente e que está por baixo de todas as suas experiências sensíveis e mentais então você quando usar a palavra eu você vai se referir a este fundamento porque as suas sensações podem mudar e mudam o tempo todo e os seus pensamentos podem mudar mil vezes até as suas suas crenças mais queridas você pode abandonar trocar por outras e assim por diante então você vai simplesmente você vai ter que usar algo do pensamento para despertar este senso em maneira consciente todos nós temos esse senso de identidade mas nem sempre a nossa consciência está centrada nele em geral a consciência está dispersa em elementos da sensação ou do pensamento e não no eu então você pode usar a sua memória para simplesmente lembrar que você agora é o mesmo que era quando criança só que você vai focar a sua atenção não na sua figura de agora nem na sua figura de infância mas simplesmente na continuidade que há entre uma coisa e outra e você vai dizer isto sou eu não é uma experiência paranormal só que no momento que você faz isso os pensamentos e sensações continuam vindo porque eles são o reino da mutabilidade eles estão continuamente girando por aí o que você vai fazer vai suprimi-los não você simplesmente não vai prestar atenção neles você deixa que eles venham no começo vão aparecer pensamentos e sensações muito impressionantes que vão atrair a sua atenção e fazer com que você siga o fio deles perdendo de vista o ponto central não tem importância isso acontece uma vez duas vezes três vezes você volta sempre ao mesmo ponto lembra sua continuidade e você vai saber que a sua continuidade não está nem no corpo e nem no pensamento a sua continuidade não está nem no espaço e nem no tempo o comum das sensações vai te abrir para o espaço e o tempo não é isto mas a sua continuidade não está nem no espaço nem no tempo embora não esteja fora deles ela abrange tudo o que você pode experimentar e pensar dentro da escala de espaço e tempo está contido dentro do seu senso de continuidade e identidade porque sem esse senso você não poderia experimentar e experimentar e experimentar e experimentar nada então você pode imaginar agora este seu senso de identidade você pode imaginar de duas maneiras ou como um pontinho sem dimensão que está no seu centro entre aspas que não é um centro espacial nem centro temporal mas é um centro hierárquico por assim dizer ou você pode imaginá-lo como uma esfera que abrange de antemão todo o conjunto das suas experiências possíveis de ordem corporal e mental de modo que você não perde nada você não vai eliminar o mental você não vai eliminar o corporal você não vai fugir para fora deles você simplesmente vai empacotá-los vai abrangê-los dentro de um senso de continuidade no qual eles todos estão lá mas estão como se fosse um pedacinho porque no instante que você tem esse senso da continuidade do eu nesse mesmo instante você tem o senso de eternidade porque você percebe que isto não é espacial e nem corporal então aí você entrou na esfera da imortalidade onde você sempre esteve dentro da imortalidade Obrigado.